Olá pessoal, estou começando mais um vlog para esse canal E hoje é um dia muito especial porque tem um evento de blogueiras E o cachorro acabou de abrir a pôrra Eu tenho um evento muito bacana hoje, então vou levar vocês comigo Já estou terminando minha make É o EBSA 9, eu já participo há 4 anos E é muito bacana E depois eu vou falando para vocês Que é um encontro aqui no Rio E vem blogueiras até de outro estado, é muito legal Então acompanha aí, já deixa o like, se inscreva no canal E bora que já são 11 horas e eu estou queimando Atrasada Eu não me atraso, eu faço suspense Então bora lá E aí 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 Eu acredito que é isso que eu levo para as pessoas, toda a beleza, magnífica, toda a mulher poderosa, toda a de prazer que vem com as minhas dificuldades, eu tenho uma atitude que é uma escola progressiva, mas eu não paro com isso em mim, é preciso. Então, eu não cuido o meu cabelo, quem cuido o meu cabelo é meu marido, eu convido vocês lá para conhecer ela, já está famosinha, então mesmo que eu sem poder cuidar do meu cabelo, eu não aguento onde está assim, porque é bonita, porque isso vem de dentro, então foi isso que a Invera fez comigo em 2017, eu me transformei com Maxol, tá? Quem quiser saber, não vai me transformar no Instagram, não vai me aceitar falar, e eu me transformei com Maxol e a transformação foi de dentro para fora. E eles acreditaram no meu sonho, acredito que até hoje eu serei eternamente matigada à empresa que acredita na beleza da indiferente. Então, acredito nos seus sonhos, tá bom? Não chegou não, né? Não, né? Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. A gente ainda não terminou com as palestras. Acabou o evento, a gente veio o quê? Veio passear no shopping. E vamos fazer o quê? Comer pizza. Estou morrendo de fome, já é cinco e pouco, acho que já é quase seis horas. Matando a fome. Tá boa? Parmer nos nota, né? Ó, promoção na parmer. Compre uma pizza com borda e ganha de sobremesa. Tchau, deixa o like no vídeo, né? E se inscreva. E se inscreva. Até o próximo vlog. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma